Olá, o interior desta semana já está nas bancas. Ficam os destaques da nossa primeira página. Álvaro Amar promete fazer obra, custo o que custar, gostem ou não. Com direito à benção do Bispo da Guarda, foram anteontem inauguradas a requalificação das rotundas do Rio Diz e do Alvendre e as respectivas esculturas encomendadas para adornar esta entrada da guarda. Gestor troca escritório pela produção de mirtilos. Vitor Nunes deixou a sua atividade profissional para se dedicar à agricultura e à empresa Beira Berry nas proximidades da Covilhã, que este ano espera produzir 7 toneladas de mirtilos. Cinemas reabrem no Lavi. Fechadas há um mês, as 4 salas do Centro Comercial Guardense voltam a funcionar com a chancela da Orient Cine Place. Hospitais da região mantêm excelência clínica. Cinemas atribuiu 5 estrelas às unidades da Guarda, Ceia e Covilhã e apenas 4 ao Hospital do Fundão. Fogo regressa e em força a Manteigas. Dois fogos terão consumido mais de 600 hectares de mato e floresta protegida do Parque Natural. Lançado o novo concurso para a construção do quartel de bombeiros de Famalicão. Estas e outras notícias na nossa edição em papel e em o interior.pt